Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrinho Estamos de volta, queridos amigos e amigas, estamos de volta, nossos grandes internautas, nossos telespectadores, nosso pessoal da rádio. A gente tem o maior prazer em estar com os senhores. E hoje vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com os dias atuais. Já falamos diversas vezes, sempre estamos tocando no assunto, a última vez que falamos foi sobre o problema do pé diabético, falamos sobre diabetes. Agora, o que vem discutindo-se muito e sempre, desde que eu era jovem, eu tinha um tio querido, amado, que desde que eu o conheci, conheci e convivia com ele, ele era diabético. Ele pegou diabetes na meia-idade, mas era um diabetes não insulino dependente. Com o passar dos anos, ele acabou tendo que entrar na insulina. Mas ele era obrigado a fazer dieta, não obedecia à dieta, ele fazia transgressões praticamente diárias, tomava os seus remédios, remédios na época, né, tinha o diabinese, tinha o diamicron. Hoje esses remédios nem existem mais com esses nomes comerciais, mas ainda existe o sal aí pra se usar. Hoje nós estamos extremamente modernos, medicações que fazem a diferença, né, monstruosamente. Temos até aquelas canetas injetáveis caríssimas, que são pra diabetes, mas que ajudam a emagrecer. Todo cuidado é pouco, não vai sair brincando com isso. Vai fazer dieta que é muito melhor. E o diabético precisa fazer a dieta. E na dieta tem sempre aquela, não pode comer açúcar, não pode comer doce, não pode comer carboidratos. E a pessoa realmente sofre um bocadinho. Eu consegui mudar, hoje eu sou muito mais feliz com a dieta que faço do que a dieta anterior. Mas morro de saudade do meu pudim, né, morro de saudade do meu chocolatinho. Mas a gente, né, tem que segurar. E a discussão é sobre os adoçantes. Desde aquela época, quando surgiu a sacarina, um dos primeiros adoçantes, colocavam-se problemas no uso de sacarina. Eu lembro claramente que logo que comecei a fazer medicina, saiu um trabalho que dizia que a sacarina deveria ser extirpada do contexto, porque se provou que em orelha de coelho, a sacarina poderia causar câncer. Depois o trabalho foi revisto, porque era um trabalho muito mal feito. E feito corretamente, mostrou que não havia nada disso. O que fazia na orelha era passar todo dia uma substância, irritar a orelha, levava ao aparecimento de um câncer de pele. Então não tinha correlação alguma. E a sacarina até hoje está no mercado. Mas existe uma discussão, existe um monte, né, de substâncias. Aí vieram ciclamatos, também postaram que os ciclamatos poderiam causar. Hoje nós temos aí o primado de outras drogas, né, muito eficazes. E temos a sucralose que apareceu, né, como uma coisa que ia resolver o problema, porque era feito com facilidade, vem natural e que, estou entendendo, poderia ajudar a discernir esse uso de produtos químicos a um produto mais natural. Eu, particularmente, nunca gostei da sucralose, porque não me adaptei ao gosto. Nós temos um número muito grande. Não vou aqui declinar qual que eu mais gosto, mas eu busquei aquele adoçante, uso adoçante continuadamente, só uso refrigerantes, só uso adoçante no meu café, só uso adoçante nos meus sucos. O que eu gosto, eu não uso açúcar de forma alguma, entendendo? Eventualmente, como um docinho aqui, eu estou a colar com açúcar, né, porque não tem, mas se tiver também o doce com qualidade com adoçante, eu uso ele, porque me ajuda a ter uma liberdade maior e controlar a minha glicose com mais facilidade, não precisando de muitas medicações. Obedeça ao seu médico, obedeça à sua dieta, faço o melhor por você. Se você é obeso, uma das grandes ideias é você perder peso. Obesidade campeia próximo, existe a diabetes do obeso. A resistência insulínica aumenta quando você tem muita gordura, né, no panículo adiposo, né, gordura abdominal, e você, então, tem problemas. Agora, a sucralose parece que tem que ser revista. Revisão feita agora e publicada, né, semana, né, no grande site de busca, né, e ético, né, de melhor categoria, famosíssimo para pesquisa médica, mostra de que parece que ela não é tão inocua assim. Está-se agora segmentando-se os estudos, não estou dizendo aqui que você vai tirar e deixar de usar, você conversa com o seu médico sobre a propriedade de manter o uso, mas eu que não usava não vou usar mais até saírem os trabalhos segmentados que vão mostrar realmente o que a sucralose pode fazer no nosso organismo. É um alerta somente. Mas a importância de que estamos discutindo aqui é que você deve ter fidelidade aos cuidados com o seu diabetes médicos. Por favor, lembre-se disso. Se você toma insulina, tome ela de acordo com os princípios e a receita de seu médico. Se você tem que tomar medicação oral, faça o uso correto. Se você tem que fazer a dieta, faça a dieta. A coisa mais triste do mundo é aquela pessoa, tá entendendo, que não ouve. Falo num outro campo, na hipertensão arterial, que junto com o diabetes é a causa maior de insuficiência renal que eu citei previamente. Sal. Se você tirar o sal exposto na mesa, você já está ganhando. Se você está entendendo cortar 50% do sal dos seus alimentos de um modo global, você vai ser premiado com menor possibilidade de ter descontrole de sua pressão arterial. Ah, mas eu como fora todo dia. Mas você não precisa colocar sal na sua salada. Tudo quanto é lugar que tem aí, os pequenos banquetes, o porquilo, seja lá o que for, tem saladas. E você vai lá e depois, choque, choque, sal, 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 não precisa disso. Você, na sua casa, faça o feijão com sal, o arroz sem sal, 50% menos de sal na sua dieta. Pense bem, reflita. Dicas de saúde do Dr. Marcelo Sandrinho ficam por aqui. Um abraço a todos. Dicas de saúde com o Dr. Marcelo Sandrinho. Dicas de saúde com o Dr. Marcelo Sandrinho. Dicas de saúde com o Dr. Marcelo Sandrinho.